Furizada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tô saindo, acabei de sair de casa, tô indo pra estação Niterói ali pegar o trem E hoje tem Grêmio e CRB pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B Série B e CRB O CRB é o último colocado, o Grêmio tá em quarto, tá no G4 E o último jogo aí, cheguei ontem, ontem sexta, hoje é sábado Cheguei ontem de Curitiba, o jogo foi quarta lá contra o Operário Vistei meu pai, vocês viram Toda essa jornada aí tá no último vídeo do canal Lá contra o Operário, acessa aí que ficou bem massa Como eu entrei e ganhamos o jogo, levamos três pontos do Paraná E agora eu tô indo pra Arena, o tempinho tá meio feio Mostrei aqui pra vocês, eu tô com frio E vamos ir Então, hoje é dia de Grêmio, dia de Grêmio e CRB Cinco, quinta rodada, já fomos nas cinco rodadas Dois jogos fora e agora esse é o terceiro em casa Vambora? Partiu a Arena do Grêmio Partiu Grêmio e CRB Não se esquece, né, pra dar aquela fortalecida Deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante Para mim, seguindo nos jogos fora, é muito importante que vocês também Sigam os nossos patrocinadores Megapare Casa de Apostas A Megapare.com é o site Tu vai lá e realiza tua aposta na hora do cadastro Vai botar o cupom promocional FBI Tricolor Que vai dar 100% de bônus no teu primeiro depósito Ou seja, fez teu cadastro, teu primeiro cadastro na Megapare Vai botar R$50,00 aí pra ser tua primeira aposta Vai ter R$100,00 quando tu usa o cupom FBI Tricolor Então acesse tal passo a passo aqui na descrição Megapare Brasil Casa de Apostas Tamo junto O CCC Fútbol Memorial ou Memorial do Grêmio Estreador Lá em Balneário Camboriú O Grêmio Estreador tem uma coleção gigante aí Sério, uma coleção gigantesca De produtos do Grêmio, de artefatos do Grêmio Cara, tem tudo que tu imagina é Tampinha de latinha de 1980 Tá ligado? É um negócio muito surreal E ele montou todos esses artefatos O Memorial do Grêmio em Balneário Camboriú Que é aberto pra visitação Então vai lá, corre e segue o CCC Fútbol Memorial E agindo a tua visita que é muito tri Tamo junto com o Grêmio Estreador Tamo junto, CCC Fútbol Memorial Já é quinta rodada Quarta ou quinta do Brasileirão da Série A E o Cartola tá bombando Tu não quer perder nenhuma dica Tu quer ser craque Quer ganhar dinheiro nas tuas ligas Que tu tá participando Vai seguir o Thiago Freitas88 E vai assistir os vídeos dele lá No blog do Campeão Que é o canal no YouTube dele E tu vai ficar por dentro de todas as dicas Ele dá as melhores dicas E ele sempre tá mitando no Cartola Então vai lá, segue Arroba Thiago Freitas88 Não perde nada do Cartola Vira um craque Dando sempre ingresso lá no Instagram Doando ingresso É com o pessoal do Arroba Info na Bola Agorizada Tu quer aprender Tu fez tua aposta na Mega Pari Brasil E tu não sabe Pô, como é que eu sei Se vai dar certo ou não Como é que eu vou apostar As próximas vezes Tu vai seguir o Arroba Info na Bola E vai participar aí Dos grupos VIPs E grupos grátis também Que eles tem lá no Telegram Sobre como te ensinar Eles te ensinam a apostar do zero Do zero O Kaique é fera do Info na Bola Te ensina a apostar do zero Faz conteúdo dentro do estádio Sobre aposta Compra a camisa do time De aposta Cara, é muito fera Segue lá Arroba Info na Bola Que o cara é craque Ele tem as melhores dicas de aposta Tu vai perder essa O viado tá subindo a rampa O viado tá subindo a rampa O viado tá subindo a rampa Ele tá subindo a rampa Então já chegou O viado já chegou Ele tava subindo a rampa E agora ele chegou E agora ele chegou E aí meu, tudo certo? Tranquilo Partiu, então? Partiu, sim. Sempre que quando der essa exceção tem um tio ícone que vocês já viram nos vídeos aqui. Canta, anuncia a cerveja lá, bem gelada. Vamos ver se ele tá ali, vou mostrar pra vocês. Bem gelada! Estamos aqui naquela rua que vai pra arena, chegando no bar do Ito ali. Ó meu, é hora da aposta. Então não vai pensar muito pela cara pro jogo de hoje. 3x0 o Grêmio. Pra mim é 2x0 o Grêmio. Será que algum de nós vai aceitar? Vamos ver, né? Chegando ali no bar e é o pré-jogo dos guri. Aí gurizada mais uma vez aqui no pré-jogo no bar do Ito. Estamos aqui com o Gabriel Teixeira, né? Tá aquecendo aqui antes do jogo. Pai, esse aqui é outro Biel. É o Biel gremista. Segue lá no Instagram. Dá uma palavra aí. O Grêmio enfrenta o CRB hoje. Pré-jogo bombando e a torcida vai cantar. E como é que vai ser? Hoje a torcida vai cantar, né? Como sempre. Vamos apoiar, vamos cantar do início ao fim. Apoiar nosso time. E a vitória tem que vir, né? O natural. É os guris. E o teu palpite? O meu palpite pra hoje, Grêmio CRB. 2x0 o Grêmio. 2x0. É nóis. Olha aqui gurizada, o cara não bebe, ele só come. Ele só come. Passa os dois. Passa os dois. Tem que beber, cara. Tá tudo certo? Tudo certo. E hoje como é que vai ser o jogo? 3x0 o Grêmio. 3x0? Tá confiante. E tu veio da onde, meu? Fala aí. Te apresenta, cara. Canoas e Grêmio. Canoas e Grêmio. Qual bairro tu é? Olaria. Qual rua? Não entrem lá. É o Quindim. Canoas e Grêmio. Canoas e Grêmio. Aí, ó. Grande Eric Rowling direto de Tramadaí, litoral. Litoral é Grêmio, meu? Fala aí. Sempre foi, mano. Nunca deixou de ser. E aí, o que tem pra falar? Vamos lá. Seguinte. Hoje é dia de Grêmio. E ó. Garantiu os três pontos e assumiu a liderança. Aquele jeito. E o Tramadaí? O Tramadaí é Grêmio. Osório, o que mais? Tudo. Litoral e o norte todo é Grêmio. E é nóis então. Estamos aqui na frente da Arena, indo pra sede do Vale. E eu tô aqui com o meu bruxo, Diego Torbras, o rei das informações do nosso tricolor. Como é que tá? Tudo certo? Menos, né, Jefferson? Não, rei das informações não. Tamo aí, meu irmão. Tamo aí. Tamo aqui curtindo mais um dia de Grêmio. Fazer mais nos bastidores, né? Mais um trabalho, mais uma cobertura. Tentando trazer mais informações, descobrir mais coisas nos bastidores. Tentar trazer sempre a veracidade. E uma coisa que eu sempre digo, né? Sempre ser bem transparente com o pessoal. Sempre isso que podem esperar. Então, só seguirem lá, né? Tamo junto. Então, compite pro jogo hoje. Cara, dois a zero pro Grêmio. E os gols? Gols. Vamos lá, então. Gabriel Teixeira e Elkson no segundo tempo. É o Grêmio. É o Grêmio. E não adianta a liderança. É nóis. É 5 a 0. Ou 4 a 0 sem chorinho. Tá confiante. Surrado. É nóis. É nóis, hein? Aí, gurizada. Tamo aqui na sede do Vale. Bombando o churrasqueiro. O assador tá aqui, ó. Fala aí. 2 a 0 hoje. Um do Diego Souza e um do nosso centroavante novo aí, né? O chinês. Vamos lá. Vai, Kessin. E aí, gurizada. Você tá ali, Grêmio? É ali, Grêmio. É nóis. 3 a 0. 3 a 0? 3 a 0 hoje. Grêmio é o natural. E o churrasco? E o churrasco dele, tá bom? Top. Top. É nossa noite, né, Grêmio? Tamo junto. É tribo, é tribo, né? Aí, aos guris. Tamo junto. Obrigado, ó. Segue no sete do Vale. Segura, segura. E aí, gurizada. E aí, gurizada. Tamo aqui, pré-jogo. No bar do Ito. Daqui a pouco, tamo subindo pra arena. E tô aqui com o meu bruxo. Dá o teu salve aí. Qual que é a tua palavra? É, o Grêmio não tem o que fazer. Descubra. E hoje é 3 a 0 neles, o FBI. Quem faz o gol? Quem é que faz o gol? Quem é que faz o gol, fulano? Hoje é o gol do Checo Souza. Tá bom, viu? O Jeromel fez o gol hoje. Rebote. Jeromel, tá isso aí. É isso, então. É Viamão. Não tem o que fazer Viamão. É Grêmio, meu velho. E aí? A nova geração tá vindo aí, ó. Aí, porra. É a base. É o Grêmio, caralho. Hoje é 3 a 0, o Grêmio. Fora os ameaças. Fora os ameaças. Aí, Grêmio! Se nós não tivermos um lugar bom, é por causa desse aqui que se atrasou. Esse aqui também se atrasou, ó. Aí sim, né? E vem com um vinho na mão. Mostra aí o vinho. E aí, ô Douglas, como é que é? É o Grêmio sempre. Quando é que vai ser o jogo hoje? 3 a 1. É o Grêmio. É o Grêmio sempre. Aí, ó. É o Grêmio. É o Grêmio. É o Tio aí, ó. No YouTube? Vídeo pro YouTube. Dá um tchauzinho aí. É nóis. É bonito. É nóis. É nóis! www.ÉX! vamor, dale! É nóis! Cuidado! Estou contigo, não importa o que aconteça Meu querido, hoje temos que ganhar Meu querido, hoje temos que ganhar Atrás do cor, nós cantaremos sem parar Quero te salvar pelo prêmio com a vida Pra que me tenha que colore na linha Quando eu morrer, não quero nada de colher Eu quero um trago que tenha as duas colheres E dale, 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 tricolor E dale, 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 tricolor E dale, 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 dale Como é que estamos? 3 a 0 nós dois, né? Confiante Hoje, 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 hoje Foi o fim de setembro, o percurso da liberdade Nós temos valor, constância, nessa índia injusta guerra Se volta a nossa saia, remodeu a toda terra Remodeu a toda terra, sim total, nossa saia Remodeu a toda terra, mas não basta pra ser livre Ser parte da liberdade, o percurso da liberdade Comunível, quem lute, acaba a deficiência Nós temos valor, constância, nessa índia injusta guerra Se volta a nossa saia, remodeu a toda terra Remodeu a toda terra, sim total, nossa saia Remodeu a toda terra, a vida não encontra A vida não é da lei que eu te ouvi, darei, 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 eu Eu sou o tricolor de Porto Alegre, eu tenho a minha alma de serão, a vida do povo da vida da lente, eu tenho, da lente, 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 Eu tenho a minha alma de excelente O grande é o que te encerrou, quem se chama de coração A vida por toda a vida tá bem campeão Vale, vale, oh! Vale, vale, oh! Eu sou de todos os portamentos Eu tenho a minha alma de excelente Talendia em gregas, talendia em gregas Eu tenho a minha alma de excelente Que só te pegue a ver Hoje vendeu de te ver E não importa mais nada Tricolor, vamos vencer E não encarece a taça E não importa mais nada É o Gregor, vamos, vamos, vamos Caralho Vamos, caralho Vamos, caralho Grêmio Vem logo! Vem logo! Vem logo! Vem logo! Mesmo nós temos o campeão, o sentimento não sei terminar. É tricolor! Vida, é tricolor! É tricolor! Vida, é tricolor! É tricolor! É tricolor! Vida, é tricolor! Vamos Grêmio, vamos! Cantamos todos com alegria! Vamos seguir a canção! Sempre em busca do mundial! Eu sou do Grêmio Senhor! Graças a Deus! Todos com alegria! Vencer! Mos pequeno meu campeão! Ela se mata! Mostre o confinamento não sei terminar! É tricolor! Vida, 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 é tricolor! Estamos com alegria! Música De tricolor! Ele vem直ar o verbo! några tem grandes prazerした nessas graxias se hospitajas do passado. Amém. Vamos, 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 vamos ganhar Eu preciso a toda parte a onde bate Nada de ver o mar Vamos, 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 vamos ganhar Eu preciso a toda parte a onde bate Nada de ver o mar Nada de ver o mar Eu preciso a toda parte a onde bate Nada de ver o mar Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Hoje eu vim te apoiar Para de ver o meu Para de ver o meu Vamos, vamos, vamos Hoje eu vim te apoiar Para de ver o meu Para de ver o meu Vamos, 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 vamos Hoje eu brinco a paz Não me disse nada Não me disse nada Rolaço! 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 Ô Dudu! Rolaço! Rolaço! Grego! 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 Eu te dou a vida! Tu é a alegria! No meu coração! Sabe? É o que nós queremos! O que nós queremos! É sem campeão! Grego! Eu te dou a vida! Tu é a alegria! No meu coração! Grego! 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 Lá da fila no primeiro tempo! Grego está ganhando 2x0! Gol do? Do Elias! Do Elias primeiro! E o Vitano fez um golaço também depois! E é isso! Grego está ganhando 2x0 no primeiro tempo! Tranquilo! Eu falei que esse é 2x0! Mas agora eu quero que eu venha no 4x0! Vamos para cima! Vamos para cima! O jogo está bom! A campainha está pesada! Como sempre! Vamos ao campo! Vamos ao campo! É a alegria! É a loucura! É a vida! 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 A pena é um carnaval, a banda de todos que recebem esse emprego que eu vou. É minha vida, libertadores, vamos vencer. Nesta Copa, eu te daria um dia. O Grêmio Ola. O Grêmio Trânsito. Vamos ao jogo! Vamos ao jogo. Vamos ao jogo. Vamos ao jogo! Vamos ao jogo! Hoje temos que ganhar, é essa torcida que não deixa de apoiar, vamos, somos gregos, hoje temos que ganhar, é essa torcida que não deixa de apoiar, Somos, somos gregos, e essa noite eu quero ganhar, somos, somos gregos, e essa noite eu quero ganhar. E aí, senhor, é o policial, senhor. Música Música É o gregos, caralho, é o gregos. Vamos, vamos, gregos. Gregos, gregos, gregos. 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 Com metade, cama é no mural. E deixa tudo só pra entretos jogar. E no link eles eles vão se mexer. Na zéia tem uma banda louca que segue a todo lado Desde o tempo, desde o tempo, desde o tempo e do tempo E hoje vai cantar a verdade, o que já está claro E todos sabem que é a mudada e a mentira acabou Ganhar a dos tentadores é o que vai de novo Melhor embora que esse canto jogado, o que já continuou Ela me dá na praça sincero, tá baseada em tudo o sentimento A de mais canta pelo tricô Sentindo a pele é aquela energia, quando eu dera essa mochila E hoje agora eu ganhei o seu mundo, é curar a minha emoção Fazemos o fim da festa, na avaliação de louca você se perdeu No meio da alegria, não tem daquele que não perdeu E dá-lê, 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 tricolor E dá-lê, 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 tricolor Tu vai vencer, és o campeão do dia Quem demais já não teve um curentor a gente enxergar no câncare Sau brasil de 70min Quem demais, he-b'o, tem m$o, é gigante Já não teve um circuito nem coragem de te adorar Robilha, gue-o, a minha ontem que foi na praia Alguma coisa me entrou! Você, gue-a-de-lê, dá-lê, a mãe de namorado Vai se lutar, vítulos de amor Vaiá, 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 vaiá Grêmio, grêmio, grêmio Grêmio, grêmio, grêmio Abraço gol, nós cantaremos separar E o que se leva pelo Grêmio, eu vou afinar Pra quem não entende o que color é minha alegria Quando eu morrer, eu não quero nada de flores Eu quero o campo que tenha as duas cores E dale, 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 tricolor 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 E o que eu cresci com a vida inteira Estou contigo, eu não faço pra conversar Eu não perigo hoje que você morar Atrás do bolo, nós cantaremos separar E o que se leva pelo Grêmio, eu vou afinar Pra quem não entende o tricolor é minha alegria Quando eu morrer, eu quero nada de flores Eu quero o campo que tenha as duas cores E dá-lê, 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 picolô E dá-lê, 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 picolô E dá-lê, 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 picolô E dá-lê, 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 picolô Nós temos que ganhar Já faz muito tempo que eu venho te apoiar Contigo na boa e na rua e muito mais Por isso eu perdido, eu tenho com razão Me aguentar, para sair cantando Esse amor descontrolado Nunca vou deixar de lado Eu nunca fico doido, eu decido aonde Ganhamos, hein? Vamos lá, mais três Tramando aí, copô hoje Copô, 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 ó, Santa Cruz tá um presente É isso, gurizada, vitória do Ticolor 2x0, quem que acertou o palpite? Quem? Quem que acertou o palpite? Quem? Eu mesmo Eu acertei o palpite Então é isso 2x0, gol do Bitello e do Elias O Elias ainda perdeu um gol sem goleiro ali Que eu não acreditei Mas É o Grêmio E tamo junto Mais três pontos Presente no último jogo lá em Ponta Grossa O vídeo tá no canal Presente hoje contra o CRB E daqui uma semana Vamos tá presente lá em Belo Horizonte Para Grêmio e Cruzeiro Beleza? Tamo junto, gurizada Deixa o like aí, se inscreve Que é muito importante pra me fortalecer aqui no canal E é os guris Bom dia, eu te amo Gabriel Não, fala tua última palavra É o Grêmio É o Grêmio Última palavra do Maceió É o Grêmio Última palavra do Davi Dá tua última palavra, hein, cara É o Grêmio, meu É o Grêmio Beito, então É o Grêmio E fui